O Francis Inganu foi nocauteado brutalmente aí pelo Anthony Joshua no boxe no segundo round Pra quem pensou aí que o Inganu era um grande boxeador por causa da luta contra o Tyson Fury Se frustrou completamente, eu vou mostrar pra vocês aqui no cantinho da tela O nocaute sofrido pelo ex-campeão peso pesado do UFC, galera Na boa, tem que ser muito leigo pra pensar que o Inganu é um grande boxeador E que iria dar bom contra o Anthony Joshua Eu fiquei surpreso, eu elogiei muito o Inganu naquela luta contra o Fury Eu não esperava aquela atuação, mas ao mesmo tempo que eu disse Se lutar de novo, vai ser humilhado Se lutar com qualquer boxeador de alto nível, vai ser humilhado Dito e certo, o Joshua não teve trabalho nenhum pra fazer o Inganu cair apagado O Inganu que sempre teve um bom queixo, se eu não me engano, nunca sofreu knockdown dentro do UFC lutando MMA MMA é uma coisa, boxe é outra O Inganu só teve aquela apresentação contra o Fury por dois motivos O primeiro é que o Fury cagou pra aquela luta, cara O Fury, então, de salto alto, nem treinou pra lutar contra o Inganu E o segundo motivo é que ninguém conhecia o Inganu boxeando Boxe mesmo, puro, de verdade, eu não tô falando de MMA Então foi meio que uma surpresa Surpresa que o Joshua não teria Não ia dar mole, não iria entrar de salto alto E já sabia como é o Inganu boxeando Então não teve a menor chance Pra mim não foi surpresa nenhuma Como não vai ser surpresa também o Mike Tyson Com 30 anos no momento da luta contra o Jake Paul 31 anos mais velho aí Que um dos maiores youtubers do mundo Que é o Jake Paul chegar lá e humilhar Botá-lo pra dormir Tô vendo aí o Mike Tyson com o Mazarão Em todas as casas de apostas 5 pra 1 E não tem lógica nenhuma Ele do alto dos seus 58 anos Vai bater o garotão aí De 27 anos, na minha opinião E se eu fosse você Aproveitava essas odds aí Das casas de apostas Agora eu quero saber de você Qual a sua opinião Você esperava o Inganu Tendo aí uma boa atuação contra o Joshua Não deixe de opinar aqui embaixo No campo de comentários Se inscreva se ainda não for inscrito Vai deixando o like Se gostou do conteúdo Tamo junto Valeu E até mais